Pessoal, simpatia boa aqui, uma simpatia Uma simpatia para destruir casal ou destruir um amizade, um inimigo Serve para destruir casal ou para destruir um inimigo Serve por duas finalidades Vou explicar para vocês Para destruir um casal Você vai pegar um pedacinho de papel desse Se for para destruir um casal Vai escrever o nome da mulher aqui atrás e o nome do homem aqui do outro lado Se for para destruir um casal O nome dele aqui e o nome dela aqui atrás Durante os outros papéis São sete papéis, se for para destruir um casal Se for para destruir um inimigo Você vai escrever o nome do seu inimigo aqui E fazer isso nos seis papéis, são sete papéis Depois, se for para destruir um casal Você vai precisar de dois pregos em ferro jato Se você tiver em ferro jato pode ser assim Certo pedaço de papel e cachaça Você vai pegar esses sete pedaços de papel Como eu expliquei, se for para destruir um casal Um nome de um lado, um nome de outro lado Se for para destruir um inimigo, um nome só da pessoa Vai pegar o prédio, vai fazer assim Vai espetar aqui No sete papéis Vai espetar um hino E outro hino Vou explicar o que você vai Estou espetando pessoal É meio duro, mas é ai O que você está vendo aqui Olha Está vendo? Olha Está vendo aqui? Aí você vai colocar dentro desse copo aqui Olha Com a ponta para cima Olha Com a ponta para cima Olha Lá para dentro O nome do casal aqui que você quer destruir Ou o nome do seu inimigo Você vai colocar cachaça Encher de cachaça esse copo Vai encher esse copo de cachaça Vem Olha Vai encher esse copo de cachaça Com o nome do casal Ou o nome do seu inimigo Se você quer destruir Faça em uma segunda-feira Ou se você não puder em uma segunda-feira Faça sexta-feira Pega o nome do casal que você quer destruir Ou o nome do seu inimigo Coloque cachaça em um copo Com o nome do inimigo Espetado Dois prévios E leve ao congelador Você faz durante o dia E leve ao congelador Esse copo de cachaça Com o nome do inimigo Com dois prévios Deixe lá Quando for doze horas da noite Zero horas da noite Você pega esse copo de cachaça Já congelado Do congelador E leve a uma encruziada Leve uma encruziada Doze horas da noite Faça durante o dia Pode ser em uma segunda-feira Ou em uma sexta-feira Faça durante o dia Coloque dentro do congelador E quando for doze horas Zero horas Você leva esse copo de cachaça Com o nome do casal Ou o nome do inimigo Que você quer destruir E deixe em uma encruziada Zero horas Meia-noite Deixe em uma encruziada E saia Vai embora Se não olhar para trás Eu digo a você Que você irá destruir Esse casal Ou irá destruir Esse inimigo Faça Que é rápido O resultado é rápido Vai pedir a quem? Vai pedir ao enxucaveira Vai pedir ao enxucaveira Que tome conta E preste conta Né? Tome conta Corra a gira E destrói esse casal Eu digo a você Que o resultado é rápido Você irá destruir Essa pessoa Ou esse casal Essa magia aqui Ela tem duas finalidades Ela serve para destruir um casal Ou destruir um inimigo Você que tem um inimigo E não gosta Então você quer destruir um casal Serve por duas coisas Destruir um casal Se for destruir um casal Como eu falei Certo pedaço de papel Dois pregos em ferrujado Ah, mas eu não tenho pregos em ferrujado Pode ser dois pregos novo grande E cachaça Né? Se for destruir um casal Coloca o nome de um de um lado E o nome de outro do outro lado Em certo papelzinho Se for destruir um casal Se for para destruir um inimigo Coloca só o nome dele No certo papel O nome do seu inimigo Né? Espetado num prego Coloca aqui dentro do copo Coloca cachaça E leva ao congelador Quando for 12 horas Leve no encruziata Deixe lá E peça um enxucaveira Que tome conta E preste conta Corra a gira Eu digo a você Que você irá destruir Esse casal Ou esse inimigo O resultado aqui é muito rápido Agir muito rápido É uma magia muito forte Na força Na energia de enxucaveira Tá pessoal? Pessoal Se inscreva Me acompanhe lá Se inscreva Dê muito like aí Se inscreva Me siga lá Né? Se inscreva lá Dê um joinha Gostei Tá? E Agora eu digo pra você pessoal Muitas pessoas me criticam Ah, uma conversa Ensina coisa mal Pessoal Volto a repetir Só faça esse trabalho Aqui se realmente A pessoa merecer Não vá fazer Com perversidade Não vá fazer Pra designação dos outros Não Porque se você fazer Um ritual desse Pra uma pessoa Sem merecer Vai votar contra você E quando votar Você vai pagar as consequências Você vai pagar Então só faça Se realmente A pessoa merecer Ou o inimigo merecer Aquele inimigo Que está te infernizando Aquele inimigo Que está Né? Te defamando Não deixou você em paz Nada melhor do que Você se defender Se defenda Eu não ensino aqui Ninguém Fazer mal a ninguém Eu ensino a pessoa A se defender Para a pessoa dizer Mas como eu estou ensinando Coisa ruim Não Né? Então Se a pessoa merecer Faça Se a pessoa não merecer Não faça Não faça Se a pessoa não merecer Porque vota contra você Então o resto O resto aqui é rápido Viu? Tá bom? Um axé pra todos vocês Né? Compartilhe muito Nesse vídeo É uma magia muito forte Né? Age rápido Faça durante o dia Coloque no congelador Quando for Meia noite Zero horas Deixe na encruziada Deixe lá na encruziada Vira as costas Vá embora Senão é pra trás Né? E eu digo a você Você vai ver Você vai destruir Esse casal Ou esse inimigo Se for pra um casal Vai ser destruído Se for pra um inimigo Pra uma pessoa Que você não gosta Vai ser destruído também Tá bom pessoal? Um axé pra todos vocês Digo